Olha a minha olhada pra ela. Vamos pro esporte. A casa contra o líder Palmeiras e deu muito boa. O Beto pegou tudo, mesmo. Vitor Roque deixou o porco em choque, mas ainda no primeiro tempo. O Beto continuou abençoado. E de pênalti, Vitor Bueno aumentou e deu número de sinais. Huracão 2 a 0, 9 verde paulista lá em São Paulo. Que resultado incrível. Rubro Negro ao segundo colocado. Agora chegamos ao Couto Pereira, que teve atraso de mais de 45 minutos de jogo por queda de luz. Quando a partida contra o Fortaleza começou, o Verdão foi pra cima e o Léo Gamalho já fez 1 a 0, logo aos 2 minutos. Parecia que seria fácil. Aham. É coxa, gente. Sofrido. Segunda etapa. Expulsão aos 37 minutos. No lance seguinte, o zagueiro Abraão, que é cria do Alviverde, subiu e fez 1 a 1. Estava todo mundo bravo. Quase conformado com esse empate, com gosto de derrota. Até que o goleiro Rafael, no último minuto, deu esse chutão. Léo Gamalho brigou. E Zé Hugo, que tinha entrado na partida, chutou no meio de quatro defensores. Para a imagem. E vai acontecer isso aqui. Gol do Curitiba e a deusona de rebaixamento. Vai coxa. 2 a 1. Final. Ufa. Ufa. Sabe por que que faltou luz? Por quê? Eu fui lá no... Eu fui lá no... Eu tava no jogo. Eu fui lá na torre. Foram instalar gás lá no Couto Pereira e furaram o duto de energia. Deu curto-circuito e ficou sem luz 45 minutos. É dose. Tchau. Vem aí. Fala, Brasil. Até amanhã. Fala, Brasil.